Olá, bem-vindo! Hoje você tirou alguns minutos do seu dia para oferecer em oração ao Sagrado Coração de Jesus. Apresente a Ele os seus pedidos, as suas alegrias, angústias e tudo o que traz em seu coração. Rezemos com fé e confiança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda confiança e esperança. Vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso Sará. Vós, vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem-sabéis. Estar na sua presença me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Iluminai meus passos, o Sagrado Coração de Jesus. E cada dia que passa, aumente minha fé e meu amor. Amém. Sempre que estiver triste e desanimado, reze esta oração e lembre-se, Deus não nos desampara. Se procurarmos abrigo e proteção em Deus, nós vamos nos encontrar. Ele sempre está pronto para cuidar daqueles que o procuram. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Doce Coração de Maria, sede nossa salvação. Legenda Adriana Zanotto Amém.